No tag de volta e galera vamos pra mais um vídeo, vamos falar agora sobre aí algumas informações de reforços, de entraves aí que estão ocorrendo no Grêmio. Antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar vocês pra passarem lá na loja NTG Imports, que tem muitas camisas de futebol, ainda estão sendo cadastradas algumas camisas. As que não tiverem, entrem em contato pelo WhatsApp ou pelo Instagram que está diretamente lá na loja. NTG Imports, primeiro link no comentário fixado ou na descrição, com preços incríveis, qualidade de altíssima, altíssimo nível. E com o cupom no tag vocês tem mais desconto ainda. E tá rolando ainda uma promoção de Black Friday que eu tô estendendo ali, que é o seguinte, compra 3 camisetas, tu ganha 1, ou seja, tu vai levar 4 camisetas pelo preço de 3. Então vai lá e compra mano, tem da seleção brasileira, tem do Flamengo, tem do Grêmio, tem um monte do Uruguai, tem um monte de camiseta. Então vai lá e compra aí as tuas camisetas, beleza? Tamo junto, vamos lá para o vídeo. Primeiro de tudo quero falar aqui sobre um jogador que é o Vina. O meia atacante do Ceará estava negociando com o Grêmio, ele pediu um alto salário para jogar no Tricolor, isso mesmo. O Grêmio sondou aí a situação do meia atacante Vina, que estava no Ceará e com o rebaixamento aí do Ceará, né, para a Série B. Ele não deve permanecer aí no Clube 2023, o Vina aí que é um dos melhores jogadores do Ceará. No entanto, a situação não evoluiu aí com a negociação do Grêmio, porque o pedido salarial do jogador para jogar no Tricolor foi considerada fora da realidade. Dessa maneira, então não vai acontecer o negócio aí com o Vina, a não ser que o cenário atual sofra uma modificação radical. Vina que nos últimos três anos marcou 46 gols em 165 jogos pelo Ceará. Ele é um nome que agrada e muito, mas precisa estar dentro aí da realidade financeira do Grêmio. E as negociações que estão bem caminhadas são com o lateral esquerdo Reinaldo, que deve ser anunciado em breve, já trouxe aqui que foi o primeiro reforço. E o meia Cristaldo, que é o segundo reforço, que também deve ser anunciado em breve. Sobre o lateral direito Rodinei, já falei que ele vai jogar na Grécia, né, então ele está fora de constitação. O outro jogador que está muito próximo também é o volante Felipe Carbagio, que está numa situação de o Grêmio deu a oferta para ele e ele está em decisão se vai ir para o Grêmio ou se vai ir para o Leão do México. Eu acredito que ele vai tomar a melhor decisão possível que é vir para o Grêmio, né. Acredito que ele não vai ser tão louco ao ponto de ir para o Leão do México. Outro jogador é o Michael, que segue na pauta, segue na questão da negociação, né. O Michael lá que espera o Al-Hilal resolver uma pendência lá com a FIFA, né. Pela questão de eles não conseguirem contratar jogadores, apenas vender. Então, se eles conseguirem resolver isso, caso eles vão, caso eles percam, né, o Michael, eles possam contratar outro jogador. E o centroavante Isidro Pita está no radar, tá, gurizada? Não chegou aí uma oferta, até onde eu sei, pelo menos, de fato, para o Isidro Pita. Não chegou na mesa dele, mas está no radar do Grêmio, sim. E a ideia, a ideia é ter ainda assim Diego Souza e também o Pita no grupo, tá. Diego Souza, que já deve renovar aí por seis meses e o Pita aí para agregar ao grupo. E com calma, o Grêmio ainda busca por um outro centroavante no mercado, que a gente vai trazer aí em breve, logo que a gente tiver a informação. Beleza, gurizada? Primeiramente é isso, sobre o Walter Kahneman. Muita probabilidade dele não ficar no Grêmio. Esta é a pauta, tá. Walter Kahneman não deve ficar no Grêmio. Eu vou dar uma averiguada e, de repente, eu trago até mais tarde aí um vídeo sobre Walter Kahneman, se vai ou não vai ficar no Tricolor. Beleza? Gurizada, vai lá na loja NTG Imports, compra a tua camisa. Fala para o teu pai, para a tua mãe, para a tua tia, para o teu vô, para o teu tio, para o... Sei lá, mano, teu primo. Mostra a loja para eles, vê se alguém se interessa. Ah, mas não tem a camisa tal, mano. Não tem aquela camisa que eu quero. Mano, vai lá e entra em contato. Tem o Whats, tem o Insta, tem o e-mail. Cara, pode entrar em contato. Fala assim, ó. Ô, NTG Imports. Eu estou querendo aqui a camisa 2 do Grêmio. Ô, eu estou querendo a camisa 3 do PSG. Entra em contato que a gente consegue qualquer camisa para vocês e aproveita a oferta aí, mano. 3 camisas, ou melhor, 4 camisas pelo preço de 3 e com o cupom NOTEG tu tem mais 10% de desconto. Cara, estou dando, dando camisa para vocês, dando. Então é isso aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Falou e fui. Falou e fui.